Música Boa galera, bem vindos a mais um vídeo Pessoal, quem ainda não é inscrito do canal aí, já clica nesse botãozinho vermelho aí Se inscreve, vocês não vão perder nenhuma notícia e nenhum vídeo, beleza? Deixa aquele like maroto aí no nosso vídeo, na nossa informação Galera, ontem saiu aí a release oficial, a firmware 5.01 do Playstation 4 O pessoal aí estava na esperança que fosse corrigir aí o problema do erro que teve com os leitores de Blu-ray O erro 801809A8 Foi ocasionado aí pelo update do firmware 5.0 Causando falhas aí no leitor de Blu-ray, pessoal E possibilitando assim a atualização Bom, a gente fez vários testes aí com vários firmwares de regiões diferentes Tanto no modo de segurança quanto no modo normal A gente não conseguiu restaurar aí o leitor de Blu-ray ao normal E fazer com que o aparelho funcionasse Teve inscritos aí do canal também que comentou com a gente aí Que também não resolveu o problema E a gente não sabe aí, a Sony diz que essa atualização é pra mais estabilidade do sistema Mas há rumores aí que essa atualização 5.01 Ela tá corrigindo aí a falha do sistema Que possibilitou aí o possível desbloqueio aí do PS4 na versão 5.0 Galera, inesperadamente aí saiu essa versão 5.01 A galera achou que ia corrigir aí o problema do Blu-ray Mas infelizmente nada surgiu ainda Pessoal, se inscreve aí no canal Vocês vão receber sempre aí os nossos vídeos Assim que sair alguma novidade aí A gente vai tá postando pra vocês Vai tá fazendo o teste antes aí Vendo a veracidade da notícia E a gente vai tá colocando aí no canal Beleza? Eu quero deixar um grande abraço a todos Fui! Tchau! 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 Tchau!